Ele lá no filme aparecia com garras e rasgava as cenas com garras, não era? Com gaios, com gaios. Hã? Pois? Mas eles não tinham essa merda. Ah, os gaios... Fizeram um robô dessa merda, hã? Fizeram um robô... A tentar cortar carne de porco e que ele não cortava carne de porco, caralho? E a Inha Soura disse que queriam vir ao Sarawak se tinha penas. Antigamente os nossos rapes não tinham mecanismos normais. Eles olham para o esqueleto, fazem o estudo do esqueleto, mas depois tudo o que vem a seguir é tudo o que eles fazem. É tudo de invenção. É só imaginação. O que é que garante que há de carnívoro? É pelos lentes. Não, então o gajo tinha vindo desafiados que é para comer ervas. Oh caralho, e tu tens os lentes desafiados, caralho. O gajo vinha a correr atrás do mar. E tu tens os lentes desafiados e comes carne, comes peixe, comes salada, comes tudo. Oh, que caralho, nós somos... Antes nós tínhamos os lentes desafiados que agora temos, sabes porquê? Porquê? Diz-ló. Antes que comemos mais carne, tomemos agora e agora somos homenívoros. Só que eu tenho os dedos micudos para cá, a ser com carne. Que é que garante isso? Vês? Estás a ver? Que é que garante isso? Evolução, caralho. Porquê que os gatos sem chamada continuam... Está escrito, os papéis. Vá lá, uma erva, um gato tem o seu gato com uma erva. Não, mas estás a um porcómio porque tem os destes todos direitos. Olha, já acreditem tudo. Já vi gatos padeleiros, Conan. É sem ervares porque é isto. Isso é a maior evolução. E eles dizem... O dinossauro está aqui nesta zona. O habitat dele é este. Está aqui morto. O habitat dele é este. Então, menino, explica-me porquê... Como é que eles garantem que o habitat tudo... Explica-me porquê que... Explica-me porquê que... Então, a tua terra sempre esteve assim igual a como está agora. Então, porquê que agora há... Escoletos dinossauros da mesma espécie aqui em África. Porquê que as pedras daqui em África são iguais? Tu és Conan. Conan, porque antes a terra estava toda unida. Conan havia só uma terra e só um oceano. A sério. A sério. Como é que se chamava este continente? Já não me lembro. Porjeia. Porjeia. Era só continente. Então, mas pela ideia dele era tudo... Sempre teve tudo como está. Não, a única ideia deles é que é... Olha, este dinossauro morreu aqui. Tem evoluções. Não é evoluções. A partida, o habitat dele é este aqui. Então, exatamente. Então, um dinossauro morreu aqui. Há outro igual. Em África... Em África não. É na América... Oh, pronto! Como é que podes garantir? Como é que podes garantir o habitat natural dele? Mas foda-se. Logicamente, pensas que antigamente estavam as... Só para que saibas antes as chuvas eram tóxicas, caralho. Ah, sério? Conras do caralho. As chuvas eram tóxicas... Olha, agora são tóxicas devido à poluição que a gente faz nas atmosferas, certo? Tóxicas, mas... Mete-se ali um gato de pele... Essa de um meteorito? Ainda... Dá-me falar. É um ostroide. Há uma camada de terra... Que é que não te garante? Um meteorito... Do tipo dos dinossauros, caralho. Antes do Jurassic. Há uma camada de terra toda à volta da terra. Do meteorito, quando o meteorito bateu. Que é o bloco que levantou. E dizem que... Quando aconteceu o Big Bang, que a Lunga... Que a Lua formou-se a partir de um choque da terra. E eles sabem lá, caralho? Como é que eles sabem essa merda? Estava cá para ver... Ah, deixaram cá para a câmera de dentro. Sabes há quantos milhões de reais? Essa merda dos dinossauros foi aos 105 milhões de diados. Agora imagina essa merda. Então agora... Oh Ricardo... Se tu começas a poder pensar, nunca havia médicos e nunca havia... Nunca se fazia nada. Nunca se estudou nada. Nunca se... Tudo o que é medicina, tudo o que é feito, é tudo suposições... Ricardo! Uma vacina! Não, caralho! Isto é uma disposição de acabar uma vacina. Ainda está para ver o melhor que consiga tratar desse cu? Pois é. Teste é mandado. Tomara que mal caralho. Homem, isso tem muito que se diga, caralho. Estou quase a observar as escadas. Estou quase a ouvir... Todos estes estudos... São deduções do homem, caralho. Nada é garantido. Então por isso mesmo... Então não vais apanhar... Vá a vacinas. Não vais lá a vacinas. Para quê? Mas eu a ti posso fazer um teste... Para saber se a vacina dá certo ou não. Mas pode correr mal outro. E daí a ti também podes fazer. E daí sabes... É uma discussão... É uma discussão a mesma. É uma discussão a mesma. Não deixa de ser uma discussão. Mas ao fim de vários testes fazes saber a verdade. Não é discussão. Então exatamente ao fim... Ao fim de vários estudos... Há de chegar a uma conclusão mínima, caralho. Uma merda que nunca viste na vida. Tem milhões e milhões de anos, caralho. Ah, que caralho. Então a outra cona para inventá-la... Já deve que apanhar um esticão. Então... Os gajos viam uma lâmpada... Viam uma lamparina com azeite aceso... Uma lâmpada ligada a um fio. Estes gajos são e-conas. Igual a gente... O que é? Balamparina? Com azeite aceso é-conas. Claro, é que uma chave. É, que merda não quero. Me dava o lume, caralho. Foda-se de trás. Uma vez ligou a chave ao papagaio e... Ah, que caralho. Então... Se a ideia é essa... Imagina-nos nas cavernas, caralho. O quê? Ah, a cidade. Ah, que acham-me, conas. Ah, mas é fazer... Mas isso foi um merdas que tu inventaste, caralho. Não precisaste estudar nada. Inventaste? Apareceu assim um homem a casa? Então o quê? Não, o lume. Quando ele nasceu, ele sempre existia e tudo. O que é que inventou a luz, tu? Então o usei. Thomas Edison. Não, Erickson foi o primeiro da ligação telefónica. Vamos falar sobre luz. Sobre luz. Foi o quê? E não foi esse não. Foi o Bell a quem... Foi o Bell a quem... Foi o Bell. Esquece. Estou falando do gajo, vou ao raio. Amanhã vai ver essa merda à net, caralho. Estás a escolher? É o Samson, não sei o nome dele, mas é um cona pelo gajo. Foi o George Bush, percebes? Foi quase ele. Eu vou invadir o Iraque. Psssssss. E é com uma sociedade que eu tenho um raio agora no mundo. Mas caralho, não. Não. Oh, que pequeno, meu. Napoleon Iron Maid. Eu calo-te, caralho. Calas-me, caralho, meu. Foda-se. Olha, foda-se. Não, os cientistas ex-merda que me vão dizer... Olha, esses cientistas ex-merda... Estes cientistas ex-merda... Se calhar foram os mesmos gajos que agora estão a... Que fazem tanta merda para sentar vídeos agora todos assim com o seu dinheiro. É ela uma delas, também? Não. Eu digo já que o Napoleão é um gajo fedido. Então, como é que é que garante que os cantinhos portugueses iam numa caramela? Uma caramela feita de madeira e cascas de nozes até à Ívia. Há registros, oh, Cono. Isso é a que eu tinha... Também há registros dos nossos alvos. E diz que eles não existiram. Há registros ou muitos escritos? Há uma coisa que se chama... É heretariedade ou caralho. Como é que se chama essa merda? É heretariedade. Há registros e o caralho. Há merda. Tipo, é a evolução agora uma cena. Cono de caralho. Aconteceu. Quem é que consegue fazer os desenhos agora também é capaz de fazer antes. Houve uma cena que aconteceu. Houve uma cena que aconteceu. Está lá o registro. Está lá o buraco. Está lá o asteroide. Temos as coisas. Temos a coisa da atmosfera que podem dizer isso. Há uma coisa neste gás. Os gás que são capazes de fazer desenhos de dinossauros agora estão a fazer antes. Oh, muitos. Quem fazia massa agora também echa um buraco de caralho de caralho. Antes de cair esse meteorito na terra que dizes que fez a extensão dos animais, já deve ter que ir de milhões deles muito antes caralho. Que o quê? Óbvio. Mas que o quê? Que coisa do caralho. Às vezes... Amanhã mandas esta merda para o FBI? Estás-me fodido. Quase por essa vida. Foco, floco, caralho. Oh, que curto. Pega um cigarro, foda-se. Foda-se, cigarro não. Vai provocar aqui mais um... É apesar que a camada alçona está como está. Foda-se, só fuma, escreveu. Temos aqui uns cientistas. Os vamos já ao serie.